Tranquilidade, taca o pirulito pra fora e dá uma soma Quem é esse pokémon? Gente, que eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um mod galera E bom, o mod de hoje é como vocês viram na descrição É o Pixelmão galera, sim Bom, você vai instalar o mod, a textura e tal Você vai vir aqui criar um mundo sobrevivente Quando você criar um mundo Bom, tinha que aparecer aqui né, pra escolher o cocô do pokémon Bom galera, acho que bugou Não apareceu pra mim escolher o pokémon De vez em quando, vocês vão tentando aí, de vez em quando vai dar esse bug Mas aqui tem uns pokémon, quanto mais vão andando, mais você vai achando pokémon Aqui tem um Shelder Ali na frente tem um Metapoid No começo você vai aparecer um Bulbasaur, Squared, esse pokémon assim Aqui tem um Tentacruel Que deveria tá na água né Mas enfim Bom, aqui na frente tem um Feraligator E um treinador de pokémon E aí cara, beleza? Acho que ali é um Tutodile Não, não é um Tutodile Um Dudu Um Mudkeep Vamos ver o que mais pokémon a gente acha por aqui galera Olha, um Teco Esse pokémon que levou a mim fica louco galera Um Charmander Que esses pokémon andam muito estranho Tá aí Um Shurken Que eu não sei que pokémon que é esse Um Kakuna Um treinador de pokémon Quanto mais você for andando galera, mais pokémon você vai achando Olha, um Megane conversando com o Venossauro Mais pokémon você vai achando galera É um mod bem da hora pra você fazer uma série Em sobrevivência Olha, um Blaziken Blaziken É um mod bem da hora galera Tá bem melhor que o da 10 Que o da 0.11 O da 0.11 era muito ruim Bugava demais Esse aqui tem bugs Mas bem pequenos, beleza? Se você quer o mod Vai ser o primeiro link aí na descrição É o mod da textura E de vez em quando pode crachar galera Porque, sei lá Acho que o mod é meio bugado Pode dar uma crachada no seu Block Launcher Mas é normal Você volta e continua jogando, beleza? Bom galera O mod de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar aquele like, beleza? Favoritar se gostou muito E comentar o que vocês acharam E vamos lá Se torna um treinador de Pokémon Baixe o mod E divulgue o canal Bom galera O vídeo foi esse Like, favorito, comentem Valeu, falou E tchau Deixa eu matar esse Pokémon aqui Deixa eu matar esse Pokémon Deixa eu matar Deixa eu matar Tchau Virus Virus E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri